Faça que sente e espere. Não, Craven ainda está com os homens dele. Não vá sozinha. Você não está tão forte quanto pensa. O quê? Michael, você é o único. Nunca houve um mestiço antes. Mas, ao contrário do que eu imaginava, a verdade é que seus poderes podem ser ilimitados. Você depende de sangue. Tem que ser alimentado. Sem isso, vai ficar mais fraco a cada segundo. Use o tempo para isso. Meu Deus. E se eu não fizer isso? E se eu não conseguir? Sangue normal pode ser letal. Se não antecipar seus desejos, vai atacar humanos. E acredite, você não vai querer isso. Não tem como voltar atrás, Michael. Eu sinto muito. Olha, eu entendo o que você fez. E agradeço. Salvou a minha vida. Não estava pronto para morrer. Mas sei lá. Agora tudo mudou. E eu preciso de um tempo para conseguir digerir todo esse processo. Tudo bem, vai. Eu fico aqui. Mas não deixe de voltar. Então, vou te ver. Nossa! Eu fico aqui. O que você fez? Meu Deus! Fico aqui. Eu fico aqui. Eu fico aqui.